Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre a autorização de novos cursos de medicina, a seleção de livros para as escolas no ano que vem e sobre as comemorações do Dia dos Profissionais da Educação. As regiões sul e sudeste do país vão ganhar novos cursos de medicina. A medida reforça a política do MEC de interiorização da educação superior. O Ministério da Educação autorizou a abertura de 11 novos cursos de medicina no sul e sudeste do país. A oficialização aconteceu em cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília. Serão 710 novas vagas em um total de 2.305 a serem abertas em todo o Brasil, até a conclusão de outras 36 autorizações previstas no edital número 6 de 2014. Nós estamos, na verdade, ao longo do tempo, fortalecendo a educação e a saúde. São mais de 700 novas vagas por ano em cursos de medicina em mais de 10 municípios diferentes. Estamos criando condições para que mais médicos cheguem ao interior do nosso país. Os cursos devem iniciar as atividades ainda este ano no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. As regiões norte e nordeste só serão contempladas em uma próxima rodada de credenciamento. Na avaliação do Ministro da Educação, aumentar o número de vagas em cursos de medicina pode servir como um poderoso antídoto em médio prazo, que iria ampliar o atendimento e melhorar o acesso da população à saúde. Nós sabemos que um dos desafios mais importantes no que diz respeito à formação médica no Brasil é que nós tenhamos a oportunidade de garantir qualidade de um lado, formação profissional, qualquer que seja a atividade essencial que tenhamos qualidade assegurada, e de outra parte também nós tenhamos a condição de ofertar vagas para os municípios mais distantes do Brasil. Para autorizar a abertura das vagas, o MEC consultou o Ministério da Saúde para identificar quais municípios estavam em condições de receber os novos cursos de medicina. Um dos critérios é que o município precisa ter um hospital com mais de 80 leitos no Sistema Único de Saúde, o SUS, e com potencial para o Hospital de Ensino. Isso porque as diretrizes curriculares de medicina, homologadas em 2014, exigem que os cursos abertos devem inserir o aluno nas redes de serviços de saúde ao longo de toda a graduação. As escolas já podem avaliar os livros que serão utilizados no ano que vem. A seleção das obras já foi aprovada. O resultado final do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2018, saiu. Ao todo, 97 coleções foram aprovadas por professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas públicas de todo o país. Agora, as escolas terão duas semanas para avaliar o material aprovado em diferentes disciplinas e escolher as que mais se adaptam ao contexto pedagógico de cada uma. O professor vai poder ler uma resenha de cada uma das obras aprovadas e vai poder também folhear o livro no módulo de visualização, hoje, online, no site do FNDE. Com foco no ensino médio, o PNLD 2018 avaliou 166 coleções de 12 componentes curriculares diferentes. O estudo dessas obras foi feito por 11 universidades a partir de uma parceria com o MEC. A distribuição dos livros será feita em conjunto pelo MEC, as editoras das obras e os correios, entre janeiro e fevereiro do próximo ano. A gente chamou, nesse meio tempo, universidades que também estavam interessadas em fazer essa avaliação dos livros. Selecionamos 11 universidades, foram quase 400 especialistas e eles vieram avaliar os livros que foram escritos. Para milhares de crianças, o livro didático é o primeiro contato com o universo do livro. Sendo assim, os livros do PNLD, distribuídos nas escolas públicas brasileiras, requer um cuidado todo especial e colaborativo. A cada três ou quatro anos, o conjunto dos livros é renovado, para atualizar o conteúdo. E para o início do ano letivo de 2019, o programa reserva novidades. A partir de 2019, o quarto e o quinto ano começam a trabalhar também com livros consumíveis. Antes, eles tinham que devolver o livro no final do ano. Agora, eles podem fazer um trabalho de maior qualidade em cima do livro didático. Eles podem escrever, vai ter espaços e lacunas de preenchimento. Dá espaço para outros tipos de exercício, outros tipos de atividades em cima do conteúdo. Este mês, comemoramos o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Uma data muito importante, já que a presença desses educadores faz toda a diferença na nossa vida. Cedo ou tarde, toda criança vai encontrar com ele. Estamos falando do profissional de educação. Essa pessoa tão presente no dia a dia dos pequenos. E no dia 6 de agosto, é o dia deles. A data reconhece e valoriza os profissionais que atuam na escola, comprometidos em proporcionar às crianças e jovens um ambiente seguro e motivador. Porque a gente acaba criando um laço afetivo muito grande, né? E mesmo aqueles mais levados, que a gente fala assim, meu Deus, mas fulano é tão agitado, mas eles fazem uma falta muito grande e acaba que eles fazem parte da sua vida também. O profissional de educação tem diversas funções. E o grande desafio deles se concretiza por meio de um trabalho articulado e coletivo. O MEC tem um conjunto de programas de formação inicial e continuada voltada para a formação de professores, coordenadores pedagógicos, monitores e diretores. O educador é o mediador de todas as novas e fascinantes descobertas. Por isso, esse profissional é tão importante hoje e sempre. Entre o aluno e a educação, nós somos os mediadores. Mas você é que vai escolher que tipo de mediador você vai ser. E eu pretendo passar para os meus alunos o melhor possível. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma